Olá, muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui pela Rede TV e também viu os canais do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Começa agora o sorteio da Kina. Hoje é o concurso 6.152 com prêmio principal de 683.625 reais e um centavo. Quem sabe você será o sortudo da noite, hein? Já se prepara aí e fica na torcida, porque já já você vai conhecer os números premiados de hoje. O nosso Globo número 1 está aqui preparado para o sorteio. O suporte está carregado com 80 bolas numeradas de 0 a 80 e dele vamos sortear os 5 números da Kina de hoje. Para conferir e validar o nosso sorteio, eu conto com a presença de dois auditores populares, o Sérgio Braga e a Zilda Silva. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença. Eles já acompanharam todos os procedimentos prévios e agora também vão validar cada passo do nosso sorteio. Então está tudo pronto por aqui? Vamos começar. Globo número 1 preparado, bolas posicionadas. Valendo! Está começando o sorteio da Kina, concurso 6.152. Primeiro número sorteado, 77. Bola 77. Anota direitinho. Você pode levar prêmios acertando 2, 3, 4 ou 5 números. Mais uma bola sorteada, 33. Número 33. Você pode ser o sortudo da noite. Vem chegando mais um número. Número 21. Bola 21. Valendo mais de 600 mil reais na Kina de hoje. Vem chegando mais uma bola. 18. Número 18. E vem aí agora o último número. Qual será? Bola sorteada. Número 30. Bola 30. Temos as 5 dezenas da Kina de hoje. Vamos conferir. 77, 33, 21, 18 e 30. Os auditores confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado e validado pelos nossos auditores. Daqui a pouco você pode conferir mais detalhes do sorteio. Se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você é nosso convidado para acompanhar os demais sorteios da noite através das mídias sociais, o Facebook e também pelo YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais.